DJ aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar O que? E tá perdendo a linha, descendo na balada, com dedinho na boca, ela tá pirada Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft A série galera, a série E vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente, por que estou num lugar diferente? Porque eu estou numa baladinha, galera, estou numa baladinha Olha, tá cheio de calcotas, cheio de menininhas Tô todas aqui trabalhando, trabalhando pra mim, porque eu paguei todas pra vir aqui Na verdade, na verdade, é foda, né gente, é foda Não tem, não dá nada Aqui galera, é o nosso barzinho, tem uma menininha trabalhando ali agora Porque o nosso barzinho é com meninas mesmo, é com meninas Tem aqui as cadeirinhas, é porque baladinhas, você sabe, tem poucos banquinhos pra sentar O negócio é dançar, dançar E aqui tem o DJ, 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 pera aí, não tá aparecendo Pera aí, não tá aparecendo partícula, como assim? Pera aí, animatron, uau, opa, como assim? E agora? Qualite, qualite, detail Ah, não sei, só sei que aqui É o nosso DJ, tá ali com as menininhas Essas aqui são todas atiradas Estão todas na cabina do DJ Porque elas querem catar o DJ Mas aqui tem os sons, ó Tô em todos os sons aqui Beleza? E aqui é a nossa pista de carpete aqui Todo colorido, todo brilhoso Onde que fica fazendo as luzes e tal Aqui tá escuro, porque é baladinha assim, ó Escuro, né? Aqui tem os nossos figuranças Esse daqui é o Marcão E esse daqui é o Cesar Bueno É o Cezão, então É o Marcão e o Cezão Eles são os nossos figuranças Eles não deixam ninguém entrar sem pagar Então se você quiser entrar aqui Você tem que pagar Você tem que pagar mesmo E aqui é a recepção Não tem ninguém aqui, gente Só tem as menininhas Mas beleza Beleza Eu vou começar de dentro pra fora aqui Só pra vocês verem como ficou legal Lembrando também que quem deu essa ideia Pra criar essa baladinha Foi a estrela A nossa arquiteta Na estrela não Foi a Estela A Estela foi a nossa arquiteta Ela mandou esse desenho Que eu vou estar mostrando aí na tela agora Ela mandou o desenho de dentro De dentro da baladinha, né? E também mandou um desenho de fora Ou seja, ela fez dois desenhos Pra eu entender como que era a ideia dela Ela foi minha arquiteta, galera Foi minha arquiteta mesmo E é aqui, assim, ó Pode ver que a baladinha aqui Ela entra normal Aqui tem uma paredona Porque a paredona é onde que a gente Sei lá, não deixa ninguém entrar, entendeu? Então, ó Não deixa ninguém entrar, não A paredona impede de a gente ver o que tem lá dentro Então a baladona é assim, ó Aí você entra por aqui, entra por aqui, entra por aqui Pronto, galera Você tá dentro da baladinha Tá dentro da baladinha linda, maravilhosa Tá dentro da nossa baladinha Então, Estela Estela, muito obrigado pela essa ideia que você deu Ficou muito legal Você desenhou no Pint Igual eu falei pra vocês Não tem problema Pode desenhar no Pint Pode desenhar no papel Pode desenhar em qualquer lugar Que vale a intenção Mas a Estela desenhou no Pint E desenhou muito bem Eu consegui entender muito bem O que ela queria que eu fizesse E valeu, Estela Valeu Valeu por participar aqui do quadro A Estela vai ficar sempre aqui, ó Na nossa plaquinha do coração Estela Estela Aqui, ó Estela Pronto Beleza Mas não foi só isso que eu construí, não, galera Vamos dar uma voltinha aqui embaixo Vou chegar lá embaixo Já vai ver Já vai ver Falaram também que destruíram aqui Algumas coisas minhas Eu não sei o que aconteceu Eu acho que deve ser o Batista, né Falaram pra mim no Twitter Que foi o Batista que destruiu algumas coisas aqui Depois eu vou falar com ele Eu vou falar com ele Cadê meu carrinho? Subiu meu carrinho E olha isso, galera Não sei se vocês estão notando Eu não sei se vocês estão notando Uma coisa diferente Mas essa casinha aqui Quem deu ideia Foi o Gabriel Henrique Salvo Cruz Sim Essa casinha Não sei se vocês estão notando É um baú É um baú Sim, ó Aqui tá a divisória Assim da porta Da boca do baú E aqui tá o lugarzinho Assim que você entra no baú Vou te mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Ali, ali Aqui, ó Repara bem, ó Esse negocinho E a divisória Entendeu? Pra abrir a boca do baú Olha ali, ó É um baú Ele pediu pra mim fazer Uma sala de baús Em forma de baú Então o Gabriel Henrique Salvo Cruz O desenho dele tá aparecendo Em agora na tela, ó Tá aparecendo em agora Aí, ó Tá vendo o desenho dele? Tá vendo? Tá bonito, tá? Então É o Gabriel Ele deu essa ideia E eu fiz aqui por dentro Cheio de baús Cheio de baús Aqui está a minha Minha cadeirinha Pra eu pegar e sentar E ver o que tem dentro Dos meus baús, né? É tipo um banco aqui, sabe, gente? Aqui é tipo um banco E também tem isso aqui, ó Que eu coloquei aqui Porque eu preciso, né? Ó Tô precisando agora No exato momento, ó Vem uma carne, ó Uma carne Porque é simples, gente Eu sou assim, ó Você tem que estar comendo Ó, maçã dourada agora veio, ó Viu? Viu? Então Essa aqui foi a nossa sala de baús Agora tudo que eu for guardar Eu vou guardar aqui nessa sala de baús Porque vai ter cheio Vai estar cheio de coisa Até o final da série Eu tenho baú pra caramba E agora eu acho que eu não vou perder meus itens mais Vou guardar tudo aqui no baú Mas beleza Galera, no vídeo de hoje Eu vou fazer um negócio Que eu devia ter feito Há algum tempinho já Mas eu não fiz Mas eu vou fazer agora Porque é uma coisa Eu acho que ninguém fez Ninguém fez esse negócio Agora vamos fazer Deixa eu comer essa maçã Porque eu acho que meu life Sei lá Não, não tá normal Eita, lag Eita, lag Meu Deus Mas beleza, ó Eu preciso fazer Isso daqui, ó Eu preciso fazer um farm Eu preciso fazer um farm Cadê o farm? Opa Quest Quest Não, não consigo Eu não lembro qual que é Aqui Eu preciso fazer esse livrinho aqui, galera Eu preciso fazer esse livrinho Eu preciso, então, de uma carne de zumbi De um olho de aranha E preciso de uma pólvora E preciso também de um osso Vocês já vão entender Por que que eu vou fazer esse livrinho Esse livrinho muito maravilhoso Muito lindo Vamos ver agora O que que a gente tem, beleza É, eu preciso de Aqui, ó Tenho pólvora Pólvora Eu preciso de uma pólvora Deixa eu ver se tem osso aqui Não tô vendo Ah, e um livrinho aqui também Olha aqui o livrinho Já achamos o livrinho É, precisamos de uma carne de zumbi Onde que eu vou achar essa carne de zumbi? Jesus Eu não tenho carne de zumbi guardada Tá O olho de aranha também Ferrou Ferrou, né Ferrou Essas coisas eu não guardo Eu nunca imaginei que ia usar Mas beleza É, vamos ver aqui Nada Nada, 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 galera Nada, eu preciso do Eu preciso caçar aranhas Caçar aranhas Ferrou, né Ferrou Não, aqui também não tem Vamos ver aqui nesse outro Tomara que tenha Não Não tem Não tem Meu Deus E agora Não tem mesmo Não tem mesmo, galera Deixa eu pegar essa ultimate aqui Pegar essa ultimate E vou colocar minha armadura de mobzilla Porque eu vou ficar poderoso É E eu não vou pegar agora É E reparar esse negócio Não vou usar também, né Pra não quebrar E eu preciso reparar ela E pra reparar eu preciso de level Só que eu não vou usar o level Porque o que eu vou fazer hoje no vídeo Vai usar leves também, galera Vai usar leves também Então eu preciso encontrar Eu vou esperar ficar de noite aqui Vou esperar ficar de noite E quando ficar de noite Eu vou dar um rolê Pra ver se eu encontro Olho de aranha E olho de zumbi Beleza Olho de zumbi? Não Cara de zumbi Então daqui a pouco eu volto Já volto Bom, galera Voltei Eu nem sei faz quanto tempo Que eu tô parado aqui Só sei que já ficou de noite Fui lá Dei uma olhadinha no Twitter Dei uma toitada Achei rapidinha E já voltei E ficou de noite Aqui, ó É Ficou de noite, galera Eu preciso achar agora Uma aranha e um zumbi Na verdade eu preciso achar vários Porque eu não sei Se eu consigo Sei lá Matar de primeira Já vinha um olho Ou matar de primeira Já vinha a carne de zumbi Entendeu? Então vamos dar uma procurada aqui Eu não tô achando nenhum bicho É sério isso? É sério? Eu nem trouxe carne, galera Não trouxe carne Não trouxe comida Não trouxe nada Porque Sei lá Vai pai Não vou ir tão longe, né? Mas não sei Vamos dar uma procurada Ó, tá de noite Ó, pode ver Tá escuro É... Caramba Ali é casa de quem? É casa da E Tá, beleza É, vamos então procurar, né? Não sei se eu consigo encontrar por aqui Mas eu só sei que eu preciso procurar Encontrar algum zumbi Algumas coisas Ah, aqui deve ter Essas torres não estão destruídas? Não, tá sim Ferrou Tá, aquela ali não tá Porque nas torres tem aranha Tem zumbis, tem tudo Então vamos pegar naquela torre ali, ó Meu Deus, cheio de lápis azul ali, ó Pô, vou pegar também Então vou pegar Beleza, vamos lá, então Essa torre tá intacta Tomara que ninguém tenha ido nela Vou subir e já vou pegar tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eita nóis Eita nóis Ixi, os spawns estão desquebrados, gente Os spawns estão desquebrados Vamos ver lá em cima Vamos ver aqui em cima Vamos ver aqui em cima Spawn quebrado também Ferrou Ferrou Pera, vamos ver mais pra cima Eu acho que o boss ainda não tá destruído Então talvez tenha algum spawn lá pra cima Porque... Se o boss tivesse sido destruído A torre tinha caído Poxa Não tem nada Não tem nada Ferrou Ferrou A gente precisa pular aqui agora Não sei se eu vou morrer daqui Mas vou tentar Vamos tentar Se eu morri Não, não morri Perdi Metade do Metade da minha vida Metade não Uma fileira de coração, né Vamos lá, então Cadê? Olha um cavalo ali, galera Nossa, eu nunca tinha visto um cavalo aqui nesse mod, não Deus Vamos lá, então Caramba, eu não acho nada, galera Eu não acho nada Nada, nada, nada Eu preciso Eu preciso de De aranha, gente Aranha É tão difícil encontrar aranha assim Quando eu não quero Entendeu? Quando eu não quero, encontra Vamos ficar dando uma procurada aqui Vamos ficar dando uma procurada Vamos ver se eu encontro outra torre daquela Não encontraria mais fácil, né? Ou não Porque nas outras dimensões Tem torres dessas aí que ainda Porque o pessoal não explora nas outras dimensões Só explorou aqui Foi nas primeiras Nos primeiros episódios Se eu for pra outra dimensão Eu consigo encontrar Porque Se eu for no barulho das pessoas E pegamos Vai que tem carne Vamos brigar comigo, né? Porque Vocês não gostam de ver Quando eu fico procurando, beleza? Então daqui a pouco eu volto Já volto Bom, galera Voltei Eu tô aqui na casa do Resende Eu vim aqui mesmo E dou uma olhadinha E vi que aqui tem Ó Tem olho Eu vou pegar um olho, então E vou pegar uma carne dele Ó Depois eu falo pra ele que eu peguei Mas eu acho que não tem problema, não Pegar Pegar só um de cada Mas eu acho que eu vou pegar umas carnes aqui também Vou pegar umas carnes Senão eu não vou conseguir voltar pra minha casa, não Vou pegar aqui, então Algumas carnes dele Peraí, deixa eu comer Aí 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 Ele não vai ficar bravo, não Ele não vai ficar bravo, não Porque ele O Resende não fica bravo Tá, mas eu vim aqui na casa dele Peguei algumas coisas Pra terminar de fazer Um olho Uma carne Já tenho também Agora eu preciso de um osso, né? Será que eu tenho osso lá em casa? Eu vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Não quero voltar, não Mas beleza Só vai faltar um osso Daí a gente já vai conseguir Fazer o que eu quero fazer Que é o livrinho de Guest É Guest que fala Farm Guest? Isso Isso mesmo A gente vai entender rapidinho Vou chegar lá em casa e já volto Bom, galera Voltei aqui Cheguei em casa já Agora eu tenho que ver se eu tenho algum osso, né? Eu tenho que ver se eu tenho algum osso Porque Se faltar osso Eu vou ter que voltar Ah, aqui Achei Achei Se faltasse osso Eu ia ter que voltar Lá na casa do Resende Não ia ser legal, não Beleza Vamos colocar aqui, então O nosso livrinho E aqui, ó Pronto Temos o nosso Fã Não, não é Guest É Guilde, gente É Guilde Meu Deus Como que eu sou Uma anta Mas beleza Vem aqui pra fora Vamos aqui pra fora Eu vou mostrar pra vocês O que que ele faz, galera Eu vou mostrar pra vocês O que ele faz A gente vai abrir ele aqui E vai começar a ler Algumas coisinhas, ó Tem várias coisas Várias coisas Que isso aqui Eu acho que eu não vou conseguir mostrar Em todos os vídeos Na verdade Eu não vou conseguir mostrar Em um vídeo só Falei errado Eu vou conseguir mostrar Tipo, de pouco em pouco Então eu vou mostrar aos poucos com vocês Vou aprendendo também Porque tem coisas que eu não sei fazer ainda Mas beleza Vamos começar pelo primeiro aqui Que é o 1UP 1UP Ele é um cogumelinho Repara bem Ele é um cogumelinho E ele precisa Pra pegar ele Você precisa de 15 de XP Então Esse livrinho aqui Vai ser o livrinho da minha perdição Eu vou acabar com o meu XP Aqui pra mostrar pra vocês Então eu vou desbloquear aqui Aí E vou equipar ele Pra vocês verem, ó Vou equipar Ele tá aqui comigo Ele tá voando Tá vendo o cogumelinho voando ali, ó E o que que ele faz, então? Eu tenho 5 vidas ali De coraçãozinho, né? Eu tenho 5 vidas Quando eu pegar E morrer As 5 vidas vai voltar Porque ele é como se fosse o Mario Repara bem É o cogumelinho O Mario é meio tem ligação, né? Então o cogumelinho É uma vida a mais Que eu tenho É uma vida a mais Então, nossa Esse cogumelinho Vai ser essencial Pra quando eu for matar O The King Porém, ele gasta 15 de XP Toda vez que eu ativo, né? Então vamos olhar o outro aqui Vamos olhar Vamos remover isso aqui Tem o Chicken O Chicken Ele fica planando Por 2 segundos Por 2 segundos Ele gasta Deixa eu ver com o XP Nossa Nossa Não tem como desbloquear ele Tá escrito alguma coisa aqui Mas eu não sei o que tá escrito Não sei o que tá escrito Dois segundos Não sei Só sei que toda vez que eu ativo ele Eu pulo Eu pulo E fico 2 segundos planando É como se fosse Aquela bota do Royal Guardian É como se fosse aquela bota do Royal Guardian Porque daí eu também Não sei o que tá escrito aqui Sei lá o que tá escrito Mas foi até bom Porque daí Eu nem vou Ah não, eu posso equipar já Eu posso equipar Parece, ó Posso equipar Vou mostrar pra vocês então Ó, a galinha fica comigo voando Ela fica comigo voando Ó, vou pular aqui por cima Aqui, aqui Ó, tá vendo Tô meio lento já, né Mas agora eu vou pular Vou pular, ó Aí cai Dois que pode fazer É o máximo Então beleza Vamos desativar ele Remover Vamos remover Aqui Vamos agora no Chunky Norris Chunky Norris Chunky Norris, galera Esse Chunky Norris Ele é o poder Ele é o poder Sim, ele é o poder Por quê? Tá vendo aqui, ó Kick, bribe, pestone, R Deixa eu ver Será que é o certo O que eu tô vendo? Não sei Parece que o Chunky Norris Ele pode andar na lava Assim, ó Eu gastei 15 de CP Vou equipar ele Deixa eu equipar ele aqui Olha lá, o Chunky Norris aqui andando Deixa eu ver Ah, eu acho que eu tenho que Ferrou, né O que que tá acontecendo? Ferrou Eu não sei Eu acho que eu tenho que apertar o R Melhorado o botão Ah, não é esse daqui, galera O Chunky Norris Eu não sei ainda o que que faz Eu vou remover ele E vou pesquisar Pra ver o que que ele faz Eu vou ter que ler aqui, né Eu vou ter que ler Eu acho que é um kick que ele dá, né Mas eu vou ter que mudar também A opção dele Vou ter que mudar a opção de R Porque o R tá serviu Tá com as duas mãozinhas Então eu não vou mostrar agora o Chunky Norris Eu vou mostrar no próximo vídeo Deixa eu remover ele rapidão E agora eu vou colocar isso aqui, ó Que é o Company Cube Company Cube Pode ver que ele tá com um coraçãozinho Ele rodando com um bloco Ele faz o quê, galera? Eu vou poder andar na lava com ele Eu vou poder andar na lava, galera Na lava Eu vou... Jesus andou na água Eu vou andar na lava Então, meu Deus Que que eu sou? Não, 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 não Eu sou poderoso Eu sou poderoso Tá, mas relaxa Ele gasta 7 de XP Eu vou desbloquear ele Vou equipar ele pra vocês verem E agora a gente vai testar E é onde a gente vai testar, né No lugar mais perigoso Mais perigoso do mundo Falando sobre isso, né No Nether Vou ir no Nether Vou ir no Nether mesmo Que lá no Nether é lotado de lava Vamos ver se ele funciona mesmo, né Vamos ver se ele funciona Vamos ver se eu consigo andar Pela lava mesmo Vamos ver Aí, eu vou ter que passar Pela minha passagem secreta Aqui, ó Ai, não abre A lag 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 Eita, nós Eita Não abre, gente Será que estragaram? Ou é lag mesmo? Não sei Vou ter que dar uma esperadinha Aí, abriu Meu Deus É lag, galera É lag Ó Meu Deus Meu Deus Que lag é esse? Que lag é esse? Beleza, vamos lá então É, vamos lá Entrar no Nether Vamos, vamos Bom, galera Voltei Eu tô aqui no Nether E olha isso Um rio de lava Vocês estão escutando o queimando? Vocês estão escutando, né Meu Deus É um ardor aqui É pra... Se eu entrar ali Eu morro, né Ou não Porque eu tenho a minha Caxinha Vai me ajudar Vamos testar agora, galera Eu tô com medo de morrer Tô com medo Sobre a lava Meu Deus Eu sou poderoso, galera Eu sou poderoso Meu Deus Meu Deus Caramba, eu sou muito poderoso, galera Eu sou muito poderoso Sou muito poderoso mesmo Agora eu vou voltar pra casa Porque, pelo amor de Deus Agora, como que eu faço pra voltar pra casa? Ferrou, né Ferrou, porque eu não sei onde que tá o portal Peraí Deixa eu olhar Eu caí do céu Cadê o portal? Ferrou Eu vou ter que morrer Como que eu vou morrer? Ó, eu vou tirar a armadura pra vocês verem, ó Que não é a armadura que tá me defendendo, não Eita, nós Levei lag Eu vou lá de novo, então O meu portal tá aqui em cima Então eu já sei onde que eu vou ter que ir Mas, ó Cadê? Cadê? Eita, cadê lava? Preciso de lava Eu vou pular aqui mesmo Vou pular, não tô nem vendo O problema é que eu tô sem a armadura Então eu vou colocar a armadura só pra pular Não levar dano Aí, pulei a armadura Eita Eita Aí, pronto Vou agora entrar na lava Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar Sem a armadura, hein 3, 2, 1 e Eu ando na lava Eu ando na lava Eu ando na lava Eu ando na lava Eu não morro Eu não morro pra ninguém Eu não morro pra ninguém Deixa eu matar você Deixa eu matar você Bicho de lava Bicho de lava Bicho de lava Oh, meu Deus Tá muito lag, gente Tá muito lag Matei Matei Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio a gente vai Explorar esses outros Esses outros Esses outros dezenas aqui De coisas que a gente pode fazer Tem vários poderes, então Então a gente tá entrando Meio que num RPG aqui Porque a gente tem vários poderes Que a gente pode ativar aqui Com esse livrinho misterioso Que eu descobri, entendeu? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não esqueça de deixar o seu likezão E, galera, galera, galera Teve vídeo hoje Não, na verdade não Esse é o primeiro vídeo do dia Então vai ter vídeo hoje Às duas e meia Às duas e meia da tarde E vai ter também vídeo Às dezenove e trinta Então dá uma passadinha no canal E vai lá ver os vídeos novos, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui Uma ótima tarde Falou, fui, tchau!